Música Policiais da Delegacia de Polícia de Farroupilha com o apoio de policiais militares do 36º BPM em cumprimento a dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva efetuaram a prisão em flagrante de um sujeito de 19 anos em uma residência localizada no bairro Industrial pelo crime de tráfico de drogas. Em outra residência, no mesmo bairro, foi preso preventivamente outro sujeito de 21 anos suspeito de participação em uma tentativa de homicídio. A Brigada Militar também efetou a prisão por porte ilegal de arma as guarnições da Brigada Militar em patrulhamento de rotina pela Rua da República, nas proximidades de um bar onde pessoas se reúnem para ingerir bebidas alcoólicas e perturbar sossego público. Ao abordarem um grupo de jovens em atitude suspeita, foram localizados um revólver calibre 38 e uma faca, além de uma porção de maconha. Um jovem de 20 anos, o qual já possui um indiciamento por tráfico de entorpecentes, foi apreendido o revólver, um cartucho do mesmo calibre intacto e uma porção de maconha. Já com o menor, de 17 anos, foi apreendida uma faca com aproximadamente 20 centímetros de lâmina. As guarnições da Brigada Militar também receberam a notícia de um Jeep Reneguei no quilômetro 60 da RS-122, tripulado por três pessoas em atitude suspeita no estacionamento de um restaurante localizado nas proximidades. Chegando ao local, os tripulantes do Jeep, ao avistarem a viatura policial, empreenderam em fuga pela rodovia em direção a Porto Alegre, sendo alcançados na localidade de Nova Milano. Após, os indivíduos perderam o controle do veículo em uma estrada de chão batido. Dois conseguiram fugir em meio à mata, sendo um terceiro identificado de 19 anos, com indiciamentos por roubo a transporte coletivo e de veículo na cidade de Caxias do Sul. Foi constatado também que o veículo havia sido roubado na cidade de Bento Gonçalves e que a placa que estava nele pertencia a um Ford Focus e Santo Antônio da Patrulha. Na entrevista, o jovem relatou que iria vender o veículo em Porto Alegre para ser clonado. Os policiais deram voz de prisão, encaminhando-o à delegacia de pronto atendimento para a confecção do auto de prisão em flagrante pelo delito de receptação. A Brigada Militar de Farroupilha encerrou a Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate ao Uso de Entorpecentes com diversas palestras nas escolas do município e visita ao 36º BPM. Organizada pelo COMEM, Conselho Municipal de Entorpecentes, a semana foi comemorada no final de junho com diversas ações tanto do Conselho quanto dos órgãos e entidades apoiadoras. Cinco escolas de Farroupilha tiveram palestras para mais de 300 pessoas, entre pais e alunos. Também aconteceu a visita de duas turmas e alunos do PROERD à sede do 36º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Farroupilha. As palestras foram ministradas pelo instrutor do PROERD, soldado Narciso Trevisol, coordenadas pelo comando da 1ª Companhia de Polícia Militar, responsável pelo policiamento da cidade.